Música 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 Tá piscando ou tá gravando? Tá eu e o Thiaguinho aqui ó Música Buscar um pessoal lá no Montreale Hotel Montreale Música 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 o chá foi embora ele falou que não ia correr esse piado resolveu andar né depois quase batido em você resolveu andar é bom a ducati a ducati a ducati a ducati a 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí